Como um céu cheio de estrelas Assim é meu irmão Como um céu cheio de estrelas Assim é minha irmã Meu irmão é negro Tem a pele negra E tem a cor do espaço sideral Minha irmã é negra Tem a pele negra E tem a cor do espaço sideral Negritude é a luz de Deus Negritude é a imensidão Negritude é uma promessa de amanhã Branco e negro e amarelo e vermelho É o mesmo jeito de um Senhor Mostrar a sua luz Negritude é a luz de Deus Negritude é a imensidão Negritude é uma promessa de amanhã Branco e negro e amarelo e vermelho É o mesmo jeito de um Senhor Mostrar a sua luz Branco e negro e amarelo e vermelho É o mesmo jeito de um Senhor Mostrar a sua paz Com o tour nas É o mesmo jeito de um Senhor Amém 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 Amém